Oi povo florido, tudo bem? Eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplar de rosa do deserto original, tá? É o Adanio bohemiano, tá certo? Vejam só. Essa espécie aqui tem a folha bem grande, olha, folha repolhuda, como vocês podem ver aqui, é a folha áspera, tá? É, geralmente as plantas quando elas ficam com luminosidade um pouco menor, ela tende a crescer a folha, né, expandir a folha pra poder captar mais a luminosidade. Só que essa espécie, né, ela já tem essa questão aqui da folha comprida naturalmente dela mesma, tá? É, vejam só, a folha é bem grande, a florzinha, gente, ela é bem delicada, olha, a flor é muito delicada, é uma tonalidade rosa com o tubo escuro, vejam só, olha que linda. E, é, o caldex dela é bem, é bem duro, tá? Comparado aos demais, ela é muito lenhosa, tá certo? Então é uma espécie muito interessante. É, segundo reza a literatura, né, essa espécie aqui é aquela que os nativos africanos utilizam as folhas pra, é, fazer a beberagem pra besuntar as setas, né, pra sair fazendo as caçadas, tá? É, outra característica interessante dessa espécie. Ela é encontrada, é, na região de floresta tropical, né, ela é encontrada mais na região ali de, é, de Moçambique, tá? Na região de um clima mais, um pouco mais tropical, digamos assim, do continente africano, comparado aos demais que são em regiões, é, semi-áridas, tá? Então tá aí, pessoal, um dos exemplares, tá, de rosa do deserto, é uma das 11 espécies, tá certo? E, ela é muito bonita, muito interessante, tá certo? É, planta pra colecionador, embora também a flor seja muito bonitinha, né? É, essa planta também tem, já ia esquecendo de falar, também tem uma característica bem interessante, pessoal. Ela, ela passa seis meses em dormência, tá? E seis meses acordado, digamos assim. Em seis meses, ela vai ficar com as folhas viçosas, bonita, e vem a florescer. E, também, durante seis meses, ela, é, fica com, é, com as folhas feias e tendem a cair as folhas, fica só o talão dela, né, o, o caule, digamos assim, tá? É, tem que ter muita paciência pra cultivar, tá certo? É, porque às vezes a pessoa não tem tanta paciência, aí se frustra, né? Como eu disse, é uma planta pra colecionador, tá certo?